Pessoal, notícia muito urgente. Senadores se revoltam ao verem a situação de Anderson Torres e fazem fortes críticas à conduta de Alexandre de Moraes. Então, cinco senadores foram até o batalhão na Polícia Militar do Distrito Federal, em Brasília, para visitar o ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, preso desde 14 de janeiro. A visita foi autorizada nesta sexta-feira, às cinco, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após um pedido enviado por 42 senadores que queriam fazer uma visita humanitária ao ex-ministro da Justiça. Porém, sem dar detalhes, Alexandre de Moraes negou o pedido de visita dos senadores Flávio Bolsonaro e Marcos Duval. Então, em vídeo agravado na saída da visita, o senador Magno Malta afirmou, abre aspas, ele está muito fragilizado emocionalmente. É triste ele não entender por que está passando por isso. O Ministério Público se posicionou a favor dele. Muito difícil a situação dele. Precisa de muita oração do Brasil pela vida dele, porque de fato é uma covardia. Então, outro senador que se manifestou foi Roberto Marinho, que comentou sobre o assunto no Twitter, abre aspas, Acabamos de sair de uma visita ao ex-ministro Anderson Torres, que se encontra preso há mais de quatro meses em prisão temporária. Hoje, cinco senadores que representaram os 42 que assinaram o documento solicitando acesso. Para nós, a libertação de Anderson é um ato de justiça e de humanidade. Então, pessoal, Anderson Torres está muito fragilizado, diz Magno Malta. Tchau, tchau.